É invisível, mortal, e sugando cada pedacinho de matéria em seu caminho. Você já deve saber de que corpo espacial eu estou falando. Sim, um buraco negro. Mas esse não é um buraco negro qualquer. É um dos maiores e mais massivos buracos negros do universo conhecido. Tom 618 E agora está indo direto para a Terra. O que você veria quando começasse a engolir a Via Láctea? Que tipo de prato saboroso a Terra se tornaria? Eu sou Gabriel Souza, o narrador do canal. E hoje vamos descobrir o que aconteceria se o Tom 618 invadisse o Sistema Solar. Então, vamos lá! Os buracos negros não são muito diferentes de qualquer outro objeto no universo que tem a massa. Exceto que eles são muito, muito densos. No seu centro está uma singularidade. Um ponto infinitamente pequeno, onde toda a sua matéria está comprimida. Quanto mais matéria condensada nessa singularidade, mais forte é a atração gravitacional. A maioria dos buracos negros são remanescentes de estrelas massivas, que geralmente variam entre 10 e 100 massas solares. E uma massa solar é o equivalente a 333 mil terras. Isso é muita gravidade. Mas buracos negros supermassivos, que se escondem no centro de muitas galáxias, podem conter milhões ou bilhões de massas solares. E os cientistas acham que existem buracos negros tão grandes quanto os 100 bilhões de massas solares. Também conhecidos como buracos negros estupendamente grandes. Ou slabs. Agora, pegue um deles e mova em direção ao nosso sistema solar. E prepare-se para dar adeus a todas as suas concepções de espaço e tempo. O maior buraco negro conhecido, que agora é o segundo maior. Tom 618 começou sua longa jornada diretamente em direção ao sistema solar, com seus 66 bilhões de massas solares. Bom, a caminhada é longa e não é exagero. Ele estaria viajando pelo menos 10 bilhões de anos-luz para chegar até nós. À medida que avançava pelo espaço, engoliria cada pedaço de poeira e gás em seu caminho. Também comeria muitas estrelas antes mesmo de chegar à Via Láctea. Então, isso significa que ele poderia ficar muito maior do que o conhecemos agora. Dependendo da sua rota, isso pode significar centenas de bilhões de estrelas adicionadas ao seu tamanho. Antes de fazer o primeiro contato com nossa galáxia, ele teria puxado matéria suficiente para interromper sua espiral bem organizada. Você seria capaz de detectar sua aproximação inicial em nossa direção, ao observar a radiação e brilho cada vez mais intensa que ele emite. E, eventualmente, ele cairia sobre o último dos braços espirais da Via Láctea, o braço de Órion. Tom 618 engoliria apenas uma parte de todo o seu comprimento de 20 mil anos-luz. Mas, ele não vai sugar todas as estrelas de nossa galáxia, como alguns parecem se preocupar. Nem no curto prazo, nem mesmo no longo prazo. Isso porque ele é muito menor comparado ao tamanho da Via Láctea. No entanto, em algum momento, ele finalmente bateria a nossa porta. A nuvem de Órt. Essa é uma concha esférica de detritos gelados que envolve o Sistema Solar. Ou, pelo menos, era isso antes do Tom 618 aparecer. Neste ponto, as coisas começariam a complicar ao extremo. Pois, quando ele chegasse à nuvem de Órt, todo o nosso Sistema Solar já estaria dentro de seu disco de acreção, indo direto para o horizonte de eventos, o centro do buraco negro. Você pode pensar nisso como ponto sem retorno do buraco negro. Qualquer coisa além desse ponto teria que viajar mais rápido que a luz para escapar. Isso porque não estamos falando de um buraco negro de massa estelar ou um supermassivo comum. E sim de um buraco negro ultramassivo com 390 bilhões de quilômetros. E dentro dele, caberiam 11 sistemas solares como o nosso. Então, praticamente já estaríamos dentro da panela no fogo, por assim dizer. Como todo o Sistema Solar estaria em seu disco de acreção, a Terra poderia correr o risco de ser atingida por diversos asteroides ou corpos menores que também estariam nesta região. Não haveria um planeta ou qualquer outro objeto do Sistema Solar que cairia no buraco negro primeiro. Tudo seria sugado de uma vez. Ele devoraria os gigantes de gelo, Netuno e Urano, e os gigantes gasosos, Saturno e Júpiter. Tudo seria separado em átomo por átomo. Não apenas os planetas, mas suas luas e todos os asteroides que o buraco negro gigante encontrar. Inclusive nosso Sol. E agora, não sobraria quase mais nada do Sistema Solar além da Terra. Enquanto o centro desse buraco negro estupendamente grande estaria a quase 295 bilhões de quilômetros de distância, a Terra finalmente estaria bem no horizonte de ventos. A forte atração gravitacional desigual na Terra deformaria continuamente o planeta. Isso geraria uma tremenda fricção interna, aquecendo o núcleo da Terra a níveis desastrosos. Provavelmente daria origem a terremotos, vulcões e tsunamis mortais. Eventualmente, a Terra começaria a se esticar em um processo conhecido como espaguetificação. E não do jeito saboroso com queijo e tomate, mas de uma maneira bem ruim. Eventualmente, a Terra se tornaria muito parecida com um fio de espaguete em um vazio negro. Agora, no centro do que antes era nosso Sistema Solar, o Tom 618 ocuparia todo o espaço. Se estenderia quase todo o caminho até as bordas internas do que costumava ser a Nuvem de Oort. Bom, é claro que não seria um destino nada feliz para o Sistema Solar. Bom, galera, foi isso. Muito obrigado por ter assistido. Se você gostou do vídeo, então deixe o seu like e se inscreve no canal. Afinal, não custa nada e ajuda bastante. Muito obrigado pela atenção e até mais! Obrigado por ter assistido.